Julgue o próximo item, relativo aos direitos trabalhistas. A suspensão que ultrapassar o prazo de 30 dias consecutivos é considerada rescisão injusta do contrato de trabalho por culpa do empregador, portanto são devidas, ao empregado, as verbas rescisórias normais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 474 A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos Importa na rescisão injusta do contrato de trabalho.